E aí galera, beleza? Eu sou o Cacabarros e tô aqui hoje pra dar alguns avisos muito importantes, tá? Então vamos lá, primeiro aviso é que amanhã, dia 29 de agosto de 2017, eu vou estar lá em Arasatuba Vou fazer o workshop lá pela Furman, tá? E vai ser lá na loja Mundo da Música Eu vou deixar o flyer aí do evento pra vocês conferirem o local e horário, né? O endereço no caso e horário Mas eu acho que é 7 horas da noite, se eu não me engano E enfim, vou estar lá amanhã, eu vou tocar minhas músicas Vou responder perguntas e vou demonstrar pra vocês todo o set da Furman, toda a linha de pedais, beleza? Então esse é o primeiro aviso, cola lá se você é da região, aí se você é de Arasatuba e tal Cola lá porque vai ser animal pra gente trocar umas figurinhas lá, tá? Segundo aviso, já linkando na parte de workshops, a minha agenda está aberta, finalmente Pra marcar workshops aí pelo Brasil todo Você que gosta do meu trabalho, quiser levar aí pra sua cidade, na sua loja, na sua escola, na sua igreja Só entrar em contato pra gente fazer um evento bacana aí, beleza? Porque agora eu tô divulgando, finalmente lancei a primeira parte do meu álbum, né? Do Adrenaline, já tem 4 músicas disponíveis nas plataformas digitais E também eu tô deixando o download liberado pra todo mundo, tá? A minha ideia é divulgar esse álbum, não tô pensando muito em lucrar com ele Mas eu quero divulgar, eu quero que vocês ouçam as músicas Então assim, pra mim é muito importante que isso chegue em todo mundo que der Entendeu? Por isso que eu tô disponibilizando aí o download gratuito E na verdade hoje em dia não tem como fugir disso, né? Porque a gente sabe que o download de música hoje em dia é a coisa mais fácil que tem pra fazer Então assim, já tô liberando pra todo mundo Pra vir, já baixa aí, tem um link na descrição aí E o que eu tô vendendo Ainda tem algumas caixinhas, tá? Personalizadas, Adrenaline E com o pendrive dentro Vamos abrir aqui Epa, o pendrive não tá aqui Feio Ah, é verdade Tava nessa outra aqui, ó Bom, tem outra aqui Essa aqui tem pendrive Acho que o pendrive daquela ali eu tô usando Mas enfim Ah, tem o pendrive dentro E nesse pendrive vai as músicas, né? E também vai videoaulas, tá? Então assim, tem videoaulas das músicas aí e tal Tem outro vídeo que eu falei sobre isso já tem um tempo Mas enfim Tô vendendo 60 reais cada um, mais o frete Tá? É... Tem alguns packs aí E... Então é isso aí Workshop da Furman Amanhã, lá em Arasatuba Agenda de workshops aberta Tá? Entra em contato aí com o e-mail que tá na descrição Vou deixar meu e-mail aqui no vídeo também É... E lancei as minhas músicas, tá ok? Então a primeira parte do álbum Adrenaline já tá disponível Em Deezer, iTunes, Spotify E todas as plataformas digitais aí Também tem download gratuito pra vocês fazerem aqui Por favor, ouçam Se vocês gostarem, mostrem pra um amigo Pra vários amigos Que aquilo que eu falei Eu quero que esse negócio chegue em todo mundo Tá bom? Então é muito importante que todo mundo ouça Assim, o máximo de pessoas possível Tá ok? Então é isso aí galera Valeu Tamo junto Até a próxima Muito obrigado Tá? Pela força de sempre aí E é nóis Valeu? Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri